E aí pessoal, tudo bem? Veja o que eu encontrei, gente. Besouro rinoceronte. Esse animalzinho é forte, viu? A semana passada eu mostrei um, mas ele era diferente desse, tá? Esses besouros, eles têm esse chifre na frente. Na época do acasalamento, eles disputam, né? E também para chamar a atenção da fêmea, são besouros muito fortes. Aqui da noite, tá? Estou saindo para o trabalho, está de madrugada, encontrei esse bichinho aqui. Esse animalzinho lindo, olha gente. Ele é inofensivo, tá pessoal? Dá um pouco de medo, mas ele é bem tranquilo. Olha a estrutura desse... Imagina se isso aqui fosse um trator. Agora você imagina a força que isso teria, viu? Isso tem muita força, pessoal. Muita força. Isso aqui consegue levantar várias vezes o seu peso. Olha aí a estrutura dele. Esse bicho deve ter uns 3, 4 centímetros por aí. Besouro rinoceronte, muito lindo. É isso aí pessoal, se inscreva no canal Lago de Pedras. Eu vou soltar ele aqui agora e ia passar o carro por cima dele. Ainda bem que eu vim. Forte abraço, até mais.